Vocês estão prontas, crianças? Ó, cidade pra N. Tem predinhos no meio. Eu vou cair no mercadão, eu vou cair no mercadão lá, mano. Mercadão, eu vou nos predinhos. Ó, ó, tem carro da polícia, eu vou cair na delegacia, tem carro da polícia. Lá do predinho ali, ó. Vou cair lá pra pegar ele já. Eu vou no predinho, vou nos dois predinhos do meio aqui da cidade. Ih, tem gente pra caralho aí, tem gente pra caralho aí. Ih, verdade, deu ruim, hein. Ah, eu atravessei o chão, buguei. Ah, não, não. Nossa, eu spawnei em cima de um prédio, fodeu, velho. Não tem como descer aqui, não. Sério? Onde vocês estão? É, eu caí em cima do carro e atravessei o chão. Eu tô vendo um monte de cara aqui de cima já. Já peguei o carro da polícia. Duas R15. Que merda, hein, mano. Um prédio que eu caí, caiu em cima de duas R15 e o Delizio se fodeu. Eu já caí aqui num lugar ridículo. Peguei uma R15 também, peguei uma R15 também. Eu tô com duas. O pior é que eu spawnei mó longe de vocês, mano. Que tosco. Ô, Delizio, calma, a gente pode tentar ainda te salvar, mano. Você tá na cidade? Caralho, que lugar de merda. Eu vou tentar pular nesse prédio aqui, mano. Não tem saída, eu vou ter que pular mesmo. É, você tem que deslizar. Eu tô te vendo, eu tô te vendo, Delizio. Ih, Delizio se matou. Morrei. Ah, ia dar pra pegar o carro da polícia aqui. Morreu, Delizio? Ah, tô aqui. Didi, Didi, daquele prédio que eu pulei tem um cara, mano. Tu morreu, Delizio? Não, não morri não. Aí, garoto. Vou sobreviver aqui a data. Tá, tá. Ô, Didi, Didi, nesse prédio aqui, ó. Nesse prédio do W. Não, não vou pegar o carro ainda não. Vamos dar uma luteada por aqui. Eu só peguei a peça do carro. Os caras vão roubar. Eu tô num prédio no centro aqui, com duas R15 e bastante tira, hein, mano. Ele tá em cima ou dentro do prédio, Delizio? Ele entrou no prédio, não sei. Eu vi ele entrando e meti o pé. Eu peguei R15. Nossa, tem porra de 38 aqui, caralho. Tá, vamos aqui, vamos no prédio. Vamos matar esse cara. Tô voltando. Eu só recuperar minha vida que eu perdi na queda. Vou entrar, vou entrar. Vamos se localizar, gente? Vocês estão aonde? A gente tem que ir pro centro. Eu tô nos prédinhos aqui. Quem é que tá aqui? É o Delizio. Os dois prédinhos? Um do lado do outro? Não, são vários prédios, na real. Como eu. É o Singapura que você tem. Tá no meio da cidade, gente. Eu tô H3, eu tô H3. Na real, ô, Didi, bora deixar esse maluco de lado, mano? Tá, vambora. Não, é capaz de um de nós morrer, pra ele já estragar o jogo. Deixa eu só pegar um carro da polícia que tá aqui. Mano, achei mais uma R15, mas não tem espaço pra carregar essa merda. Ah, a gente tem dois carros já, dois carros a gente tem. Deixa que eu vou nesse. Vai, vai nesse, ele me leva pro outro, lá que eu pego outro. Patife, você tá com o cross aí, tá com o maluco? Eu tô sozinho. Não, tô sozinho também. Você tá, me diz onde vocês estão. Eu tô num prédio no centro. Consegue ver a igreja daí? A igreja é o ponto mais alto do bagulho, mano. A igreja tem que postar em que posição? A igreja tá H3. Tá bem no meio da cidade. Não, 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 na bolsa. De mim, ela tá no ish, mano. Tem um cara no meu prédio. Alguém tá em prédio? Não. Tô num carro da polícia. Eu tô no prédio. É um prédio de vários andares, Croiss? Sim. Dois prédios de vários andares, um do lado do outro? É, eu tô nesse. Alguém tá numa caminhonete? Alguém tá numa caminhonete? Não. Não, 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 não. Ó, do lado do prédio de vocês tem uma caminhonete passando pelo I. Pelo I, não. Pelo E. Eu tô ouvindo passos aqui no meu prédio. Eu não sei se é o Croiss ou não. Você foi no posto? Ó, tem um carro de polícia. Quem tá no carro de polícia? Eu, 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 eu. Eu tô aqui, 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 aqui. Aqui, ó. Eu tô ouvindo o carro de vocês. Tô vendo, tô vendo. Ou é eu ou é o Didi. Ou é o Didi. Tô vendo, tô vendo, Didi. Didi, cuidado que por aqui tem uma caminhonete, mano. Fica aí, Didi. Ô, Didi, eu vou descer aí. Vou descendo aí. Tem rápido, Croiss. Tem gente. Eu tô ouvindo vocês, velho. Eu tô nesse prédio aqui. Segura que eu tô descendo. Fica onde você tá, senão eu não te acho mais. É, eu achei que você tava no prédio. Vocês estão do lado da igreja? A gente tá naqueles dois prédios lá. Aquele que a gente achou que tinha um cara? Vambora, Didi. Não. Ah, achei, 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 achei. Lá na frente, na frente, Didi. Pra frente, Didi. Vocês estão com dois carros? Ó, tá vindo nas minhas costas, tá vindo nas minhas costas num carro. Tá vindo nas minhas costas num carro. Vem, 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 entra rápido, entra rápido. Quem tá aqui, quem tá aqui? Entralhe ele, quem tá aí? Mano, dá pra metralhar esse carro. Cadê o carro? Ele tava vindo nas minhas costas, tava vindo nas minhas costas. Tem outro carro da polícia lá, né? Tem outro carro da polícia ali na frente. Ó, ele tá vindo, o cara tá vindo. Tô vendo, tô vendo vocês. Aqui, Patife, Patife. Ó, o cara tá vindo atrás de mim. Ele tá indo na direção contrária lá, tá vendo? Vocês tão me vendo aqui? Tô, 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 eu, 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 vai, vai, vai. Pega a estrada, segue a estrada, segue a estrada. Eita, tá tirando a gente. Ai, ai, caralho, porra. Eita, no carro de quem, mano? Tá no meu, tá no meu. É só seguir, você seguiu reto só, Didi? Você seguiu reto só? Só seguir reto, só seguir reto. Driz, eu preciso que você encoste, velho. Eu tô sangrando. Vai, 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 vai. Vamos aí, vamos. Pera aí, Didi, pera aí, Didi. Pera aí, pera aí, é só pra tampar o sangue. Pera aí. A gente vai, a gente vai. Mais um, calma, 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 dois segundos. Taca o pé, taca o pé, vambora. Pera aí que eu tô usando também, mano. Esqueci que eu tinha caído do pé. Vai na frente, Drizzy, vai na frente. Cadê a oposição? E três, a gente precisa ir pro oeste. Puta, a gente precisa ir pra onde a gente veio, mano. Ó, tá vindo um carro lá atrás, tá vindo um carro lá atrás na nossa direção. Bora deixar os carros como barreira aqui. Pera aí, quem que tá aqui? Se liga, quem que tá aqui comigo? Tá o Didi, quem? Fica aqui, fica aqui. Fica aqui, eu tenho como atirar. Vai deixar os carros com barreira? É, só pra ver se ele vai vir pra cá, ele tava vindo nessa direção. Caralho. Ou vocês querem meter o pé pro oeste? Vocês querem meter o pé pro oeste? Não, não, eu preciso esglutear, velho. Não tenho nada, eu não tenho medkit, eu tenho duas R15 só. É que aqui a gente tá fora, mano. Eu tenho medkit aqui, mano. Eu tenho medkit aqui. Vai, mete o pé, mete o pé. Só vai reto, só vai reto. Vai, vai na frente. Tá bom, vamos jogar save. Vai, vai, tu, vai, tu. Vai, segue, dábrio, vai. Nossa, que drift é, mano. É uma camionete, é uma camionete verde. Vambora. Fica a nossa direita aqui que atirou em mim e não pati. Nossa, meu jogo tá travando horrores. Provavelmente o cara for o oeste também, mas que tá lá dentro. Caralho, meu jogo também tá esquisito, hein. O carro tá voando, velho. Tá indo e voltando. É, o carro tá voando também aqui. Nossa, eu deixei 60 tiros da R15. Eu deixei 60 tiros da R15, eu deixei 60 tiros da R15 por trás. Eu não tenho nada. Você tem uma R15, não tem, Drizzy? Tem, tem, mas eu não tenho porra nenhuma. Eu tenho 130 tiros dela aqui. Eu tenho dois 38 aqui só. Sabe que você segurou a shift da turbo, né, Odile? Ah, não sabia. Daí gasta mais gasolina. Tem que pegar água, isso. Pode vir, pode vir. A ponte tá fechada. Toda, toda... É, todas as águas o carro atravessa. Nossa. Power drop. Querem ir nas casinhas lá dar uma luteada? Sim, vamos aí. Quem precisa lutear? O Pati? Todo mundo, mano. Todo mundo, mano. Não sei nada. Eu só pulei do prédio, peguei o carro e meti o pé. Não fiz porra nenhuma. Pode ficar aí a caixa. É, não fui luteado aqui ainda não. Tá bom. Não fica todo mundo vendo os lute, não, mano. Quem já tem lute fica olhando aí se aparecer alguém. Eu só tenho arma mesmo. Tô com magic kit. Peguei uma mochilinha. Ah, não tem espaço. Não tem mochila, velho. Que agonia. Eu tenho uma mochila aqui. Eu tenho mochila, eu tenho, eu tenho, eu tenho. Ó, vou jogar a mochila aqui. Ó, joguei a mochila aqui. Peguei. Valeu, está aí. Opa. Foi isso. É que ficou essa música aí, mano. Foi player, foi player. Não cai, mas não. O cai não está aí não. É, não foi no jogo não, porque não apareceu. Não cai, não cai. Não apareceu não. Ó, ó, bora, bora. Querem ir para a caixa ou não? Não, vamos pegar. Ah, não, mano. Tem 60 player view, velho. Lá vai ser truck pra caralho. Vai, bora, bora, bora. Peraí, peraí. Tem capacete aqui. Deixa eu pegar só. Vamos. Segura aí. Ninguém tem magic kit aí não, mano? Eu tenho. Não. Eu tenho também. Eu não tenho não. Dropa, dropa no inventário do carro aqui pra eu te pegar. Eu tenho um só, você está morrendo? Estou com 35 de vida. Como é que dá para dropar no inventário do carro? É, dá para dropar no police trunk. Ele só ato no police trunk. Não, não tem para mim. Só para você. Ah, então é só para quem está de jeito. Depois a gente vê isso, então. Eita, porra. Alguém virou a Coca aí no teclado. Cagou tudo. Caiu tudo aqui, cara. Bora, vem a garrafa lá na frente. Vai lá. Aqui, ó. Aqui, ó. Tem mais casinha aqui. Vamos lutear? Aqui não foi luteado não. Mas vamos lá na casa lá, mano. Trailer realmente. Fica, fica vocês aí. A gente vai lá na casinha. Vai lá, Digi. Dá uma olhada lá. E tu, Digi? Já pulou o carro? Já, já pulei. Porra. Tem merda nenhuma aqui. Aqui também não. Não tem nada aqui. Nada, nada, nada. Deixa eu ver. Dropa, dropa o medkit já para mim. Vem cá. Você tem turma aí? Vamos tirar o meu. Vamos embora, vamos embora. Entra aí. Dropei. Bora. Será que eu estou rilando? A gente tem que achar gasolina também, né? Como acha isso? Não, gasolina sempre tem uma a mais no porta-malas do carro. É só ver o police trunk ali, clica o botão direito no bioflow e dá reflow. Mas dificilmente vai acabar, mano. Tá tranquilo. Aí completa o... Não, fica com 70. É que depende. Cada um tem uma porcentagem. A minha é 50. Tem que ter, né? Tem, tem. Ali, 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 olha no Forte, no Forte. O Forte é bacana. Vamos ver se não foi luteado já, ver se o Forte não está bem. Pera aí, a gente está safe já, F3? Tá, está bem safe, está bem safe, eu acho. É, já foi luteado, já foi luteado. Mexe o pé, porque ele está perto. Já vamos para o E, a gente chega no E, vai para o Sul e fica... E acha um lugar para ficar. Olha ali. Nossa, é bom ali. O airdrop caiu ali. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vamos para o airdrop. Vamos para o airdrop. Só, só, só fico em sério, só. Fico em sério, vai, pula em sério. Vamos para as casinhas lá. A droga vai cair bom. Só em sério, só em sério. Vai, vai. Não, se os caras pegaram o bagulho, eles provavelmente vão estar aqui nas casas. Está tudo aberto aqui, tudo aberto, hein. O que que? Está tudo certo aí, ô? Bora, 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 bora. Me busca. Está entrando na casa branca. Busca lá, busca lá. Você vai buscar o escério, eu vou buscar o escério. Eu vou buscar. Vem, vem, vem. Buscou lá, que eu já tirei a peça. Vem deles, vem deles. O que que tinha? O que que tinha? Tinha tudo. Tinha sniper? Caralho, meu jogo saiu, começou a carregar e voltou. Caralho, Cross, não dá dessa, velho. Juro. O coração até fechou. Estou bom tempo. Cara, mas a gente tem mais sniper, cara. Ah, já foram lá. Vamos lutear então, Suiz. Se não pegaram... Vai cair bomba aí, onde vocês estão? Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Ah! Nossa. Bora lutear aqui então, mano. Rodrigo, fica você com sniper, mano. Fica você com sniper. O que que você tem? Tem, é 15. Tem. Tem tudo, viu? Vai, Cross, vai tudo dirigindo. Qual que é a bola da sniper? Acho que ela já está carregada. Olha essa aqui. Nossa, carro, deu uma piscada aqui. Não, né? Tem uma local de capacete aqui. Alguém precisa de capacete? Eu não sei. Vai ser essa. Ah, eu não tenho capacete. Acho que eu vou botar. Não, essa não. Essa aí é da... Diz, tem dois capacetes aqui. Qual que é o nome das munições que tem aí, ô, Estê? Aqui tem... Não, é essa aqui mesmo. Bora, bora lutear as outras casas aí. Aí, olha a minha roupa. Olha a história, olha a história. É o pé grande, Diz, Pera. Fiz a feia da porra. Bora, Diz, Diz. Bora. É da hora que você olha o carro. Eita, parece que eu sou sozinho. Precisa lutear essa casinha aqui? Não, a gente só luteou essa primeira. Sai, o Cray já foi. Agora é só, mano. Tô aqui na casinha. Só esperar aí, véi. Só ficar desolando. É, aqui a gente tá safe, sim. Aqui a gente tem que esconder os carros, mano. Senão os caras vão saber que tem engine aqui. A gente vai falar. Pô, aqui tá tudo aberto, hein. Falar pra vocês. Também acho que aqui é um lugarzinho, mano. Não, mas não tem, mano. Aí tá bem no meio do mapa. Não tem um lugar melhor que esse aqui. O resto é tudo mato. Abra o mapa aí pra você ver. O resto é só mato, mano. Por mim a gente ficava aqui. Dava uns 10 aqui. Também acho que dá bem a gente ficar aqui uma cara. Tá. Fica nessa casa aqui. Ok. Esconde o carro atrás do quintal da primeira casa lá. E tira a peça, né? É, sim. É que é merda que os caras veem que tem carro e... Sabe que tem gente. Já fico... É, já fico em Spyro. É, já vão fechar todas as portas das casas. Vamos. Vou fechar aqui. Boa. Croix, tira a peça do carro, Croix. Tira aí. Como é que tira? Eu não sei tirar, não. Aperta aí e tira o Sparkplugs. Gente, vocês deixaram uma K47 no banheiro. Deixa que eu tiro, deixa que eu tiro. Só sem mochila. Aqui, ó. Pega uma mochila aqui que eu vou dropar pra você, Croix. Tira aí. Cadê? Cadê? Você dropou. Aí, ó. Peguei, 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 peguei. Bora. Tô fechando as portas. Você prefere a AK ou a R15, eu, Patif? Ah, vou de AK um pouquinho. Ah, já tô de sniper. Não, já tô de sniper. Vou brincar de AK um pouquinho. Porra, vocês estão escolhendo assim? Eu só tenho uma R15 aqui com 30 tiros. Eu tenho tiro de R15, vem cá. Ô, quando sair da casa, fecha a porta. Não, bora ficar todo mundo no banheirinho aqui, mano. Até o bagulho ficar louco. Croix. Não sei, mas eu vou ficar aqui. Cadê, Patif? Andei. Só aquilo mesmo, peraí. Qual que é a munição dela? Aqui tem uma janela, Stere. A da R15 é 223. É, pra onde eu vou ficar olhando mesmo, pra janela. Fica aqui com 13. Ô, Didi, você não fecha a porta, mano. Ah, desculpa. Pô, todo mundo tira a calça aí, mano, pra gente se identificar, porque se vier através da janela aqui, já era. Não vai aparecer aqui. É, por isso, né, 13. É, vem cá, Didi. Vem cá, Didi. Eu e o Didi só de cueca numa banheira aqui, gente. Vocês tinham que ver isso aqui. Fica aqui a rosa, os dois. Vai, 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 vai. Coloquei um shortinho sensual aqui. Vai, 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 Didi. Vai, Didi. Vai, Didi. Vai, Didi. Não, não tava esperado por isso. Tá isso? Cadê uma janela? Vamos ficar aqui duas horas? Sim, senhor. Já era. Ô, vamos ganhar essa. Pelo amor de Deus, velho. De novo, a gente tá mandando benzão no bagulho. E3. Porra, não é possível. Mano, sério, eu odeio vocês dois. Eu odeio muito vocês dois. Vocês estão jogando ping pong com a porta. Sério, isso é ridícula. Caralho, que merda, hein. Ping pong, que cara foi. Alguém, alguém tá sem R15 ou não, né? Não. Não, todo mundo de R15, todo mundo bolado na munição. Deixa eu passar isso aí. Caralho, que susto, mano. Quem, quem, quem? Pô, a gente só não tá olhando pro W, hein. Opa, tiro do E, tiro do E. Alguém tá olhando o E? Não, não dá pra olhar pra baixo. Eu consigo, eu consigo ver muito pouco do E. Tô vendo um pouquinho do E. Isso aí é airdrop, mano. Pega lá pra ti, pra mais um minário. Eita, tem um cara aqui. Onde, onde? Onde? Ah, é o Drizzy, cara. Porra. Eu olhei pela janela, Drizzy ali fora, é o cara. Meu Deus. Mano, sem cálcio é nóis, velho. Sem cálcio é nóis. É, eu não vi, eu só vi o capacete. É que eu tô tentando pegar o cara do Edge Sniper, ó. Se eu quero que tava, né, ver se eu consigo ver alguma coisa. Ó, o airdrop tá no NE. Caralho, mano. Que susto. Quem que tá, quem que é o Chewbacca, velho? O Caio, certeza. É o Caio, tá falando? O Caio, o Riven na orelha esquerda. Foi eu, ó, tô na porta da frente da casa, gente. É, eu vi um chão da orelha esquerda aqui, até deu um susto. Mas por que que o fone dele só pega de um lado, mano? Porque ele tá com metade na bunda, mano. É, exatamente. Porra. Pra dar um grau. Mas amanhã ele vai tirar. É. Ó, eu tô no chiqueirinho, hein. Eu tô no chiqueirinho, hein. Na próxima atualização, acho que a gente vai ter que ir pro West, hein, mano. Ó, os carros tão prontos aqui, ó. Opa. Ó, tiro, hein. Pipoca, hein. Agora é? Que direção? É, N. Pra mim ver o SE, pra tirar. Pra mim ver o N. Ninguém tá dentro da cabana, velho. Eu sou eu. Ó, lá no morro, lá no morro, lá no... NNW, NNW no morro. NNW no morro, tô se matando. Tô se matando, tô se matando. Fica na tua, fica na tua, Drizze, calma. Não, 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 mata, mata. Tá acertando, Drizze? Caralho, o maluco tá samarando ali pra mim, que loucura. Sim, ele tá muito bugado, mano. Eles tão sentado pra mim. Também, pra mim também. Acho que o tiro não vai pegar daí, não. Eles tão atirando em quem, hein? Cara, eles tão sentado bugado pra caralho. Bugado pra caralho. Tem cabeça, né, mano? Caralho, eu tenho um pelado sem cabeça. Não, 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 cross, não. Fica em pé, pelo amor de Deus, senão o tiro vai pegar em você. Tem alguém olhando pro S aí, alguém olha pro S. Nossa, mas tá errando o tiro, mas muito de longe, mano. Tu pegou esse sniper aonde, Drizze? O tiro cai, Drizze. Mano, o que tá errando, velho? Tô achando dois dedos pra cima. Aí, agora acertou. Acertou, eu acho. Acertou, miserável. A bala tem caimento? Tem três, hein. Tem três negulares. Eu não vou gastar bala neles, não, mano. Tá muito longe. Tem três negros. Será que eles viram a gente? Sai da janela, sai da janela. Explodiu o carro. Vou entrar. Vou entrar, vou entrar, vou entrar. Explodiu o carro deles? É, eles tão indo pra NNE. Eita, é tu, né, Drizze? Opa, carro. Carro, 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 carro. Ó, vem minhas costas aqui que eu vou ver a porta da frente. Se abrir, eu vou largar o aço. Vou aumentar o volume dessa porra. Ó, o carro passou atrás. O carro passou sul. Atrás. Ele já viu os caras da polícia ali, mano. Ele parou atrás da casa. Ele parou atrás da casa do outro lado do portãozinho. Ele tá dando a volta ali. Ele tá pulando ali. Parou, parou. Ó, tem cara, tem cara dele. Tem cara aqui atrás. Vamos no carro da polícia. Ele tá mirando aqui, tá mirando aqui. Tá mirando aqui, do sul. Estão no carro, estão no carro, estão no nosso carro. É bom a gente ficar aqui? Não é bom meter o pé, não? Não, não. Segura. Agora é tiro, filho. Agora é hora do tiro. Agora é a morte. Didi, cuidado com as costas aí, velho. Cuidado pra não se matar, né? É. Era interessante não se matar. Vamos matar o time do outro. Não, não, não. O mesmo time. É, eles tão aqui do lado, cara. Não penso nem... Ó, eles vão dar a volta na casa aí, mano. Eu vou fechar a porta aqui. Vou entrar pro banheirinho, eu vou ir pro banheirinho. Ó, Drizzy, você tá na porra da janela, desgraça? Tô. Não, é que se aparecer aqui eu pego. É que se aparecer aqui eu pego. Só que esse time. Olha se vier da direita aí. Mas cada um tem uma porta aqui, não vai ter problema. Cada um cuida uma portinha aí. Nossa, eu meiei muito cara, mano. Ele se escondeu pra rilar, provavelmente. Ó, tira aqui, hein. Tira aqui, Drizzy. Ó, tem um maluco aqui. Quem que é? Ah, é nosso? Bugou ali. Apareceu o braço dele aqui, ó. Atravessou. Ó, tá atravessando o braço aqui. Tem calça é nosso, hein. É o estéril. Olha essa botinha do pai, Tiffy. É mentira. Vilosa. Vambora, time. A gente não matou os cara não, né, mano? Mano, eu meiei muito cara, velho. Eu descarreguei um pente nele. Ele saiu vomitando sangue. Provavelmente ele tá escondido pra ser... Carro, 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 carro. Sai, Drizzy. Sai, Drizzy. Eu vi, eu vi. Eu vi, eu vi. Eu vi o meu tiro. Eu vi o nosso carro. Eu vi o meu tiro. Sai daí. Tá atacando o molotov. Tô pegando fogo. Tô pegando fogo, bicho. Meu jogo travou. Eu falei, molotov em crash o jogo. É, o cross tá andando parado aqui. Ah, meu jogo fechou, cara. Puta que pariu. Eles destruíram nossos dois carros. Eu morri no molotov, mano. Não parou de pegar fogo. O molotov trava o jogo? Matei um cara. Dei um headshot nele, filha da puta. Toma essa. Só que eu vou morrer. Ah, ele me acertou, filha da puta. Caralho, mano. Vai tomar... Tem medkit aqui, ó. Tem medkit aqui, ó. No chão, no chão. Não, eu vou usar a bandagem. Eu preciso, eu preciso, eu preciso. Eu preciso. Dentro do banheiro. Não, mano. Eu morri... Eu morri... Olhando a casa de frente, na direita. Tá aí sniper lá. Tem medkit, um monte de coisa no meu bagulho. Ih, mas o jogo crashou. Puta, o cara fodeu o nosso time inteiro, filha da puta. E tá vondando aqui nesse nero. Fodeu o dinheiro. É, tá cheio, tá cheio. Caralho, cara. Eu acho que tava rompendo, por caralho. Galera, então é o seguinte. Eu morri, morri na casa. Ah, eu morri na casa. Eu vou deixar live aqui. Filha da puta. Você não morreu? Galera, é o seguinte. Eu vou fechar live.